Senhor, venho te pedir mais uma chance Eu quero voltar a ser como era antes Sei que eu não mereço, mas eu preciso Senhor, um novo começo, venho agora te rogar Uma nova vida eu quero recomeçar Reparar meus erros e enfim te obedecer Senhor, se eu alcançar a graça aos teus olhos Então eu te peço, meu Deus, eu imploro Mais uma chance, deixe-me recomeçar Deus, mais uma chance, agora eu te peço Sem tua presença, meu Deus, eu confesso Não sei viver, minha vida se vai ao chão Deus, se me olhares com tua misericórdia E perdoares minhas falhas nessa hora Serei fiel, mas deixe-me recomeçar Senhor, venho te pedir mais uma chance Eu quero voltar a ser como era antes Sei que eu não mereço, mas eu preciso Eu preciso Senhor, um novo começo, venho agora te rogar Uma nova vida eu quero recomeçar Reparar meus erros e enfim te obedecer Senhor, se eu alcançar a graça aos teus olhos Então eu te peço, meu Deus, eu imploro Mais uma chance, deixe-me recomeçar Deus, mais uma chance, agora eu te peço Sem tua presença, meu Deus, eu confesso Não sei viver, minha vida se vai ao chão Deus, se me olhares com tua misericórdia E perdoares minhas falhas nessa hora Serei fiel, mas deixe-me recomeçar Senhor, venho te pedir mais uma chance Senhor, venho te pedir mais uma chance Jesus chegou ao mar da Galiléia Subindo ao monte e se assentou A multidão que o seguia Viam os milagres do Senhor Cegos viam, coxos andavam Surdos ouviam, mudos falavam E os tristes e abatidos Ali eram libertos Todos glórias a Deus davam Jesus chamou os seus discípulos E lhes disse, tenho pena Desta multidão que aqui está Estão comigo há três dias E ainda não comeram nada Algo eu lhes devo dar E os discípulos responderam Mestre, assamos no deserto Alimento não dá pra comprar Com apenas sete pães E alguns peixinhos Todos não irás alimentar Mas se Jesus está por perto O fogo vira muito E ninguém passa fome Sete pães alimentam Até quatro mil homens Ele multiplica E faz até o pão sobrar E se Jesus está por perto Mesmo no deserto Haverá banquete Haverá bonança E sobra pão e peixe Jesus vai fazer Teu pouco em muito se tornar Mas se Jesus está por perto O fogo vira muito E ninguém passa fome Sete pães alimentam Sete pães alimentam Até quatro mil homens Ele multiplica E faz até o pão sobrar E se Jesus está por perto Mesmo no deserto Haverá banquete Haverá bonança E sobra pão e peixe Jesus vai fazer Teu pouco em muito se tornar Vai multiplicar O teu pão E neste deserto Jesus tem solução Você não vai morrer Do pouco Deus vai fazer A grande multiplicação Vai multiplicar O teu pão E neste deserto Jesus tem solução Você não vai morrer Do pouco Deus vai fazer A grande multiplicação Vem cantar Vem louvar Quando meu Deus fala Não há nada neste mundo Que possa resigir O som da sua voz Não há um só ser Em cima da terra No fundo do mar Que possa fugir Do seu olhar Quando meu Deus fala Quando ele estende A sua mão Muitos são curados E libertos As correntes são quebradas O avessado cai ao chão E as amarras do inimigo São desfeitas Pelo poder do seu amor Vem cantar Vem louvar Deixa Deus te abençoar Vem cantar Vem louvar Ele é Deus forte Hoje aqui Ele vai te libertar Quando ele estende A sua mão Muitos são curados Muitos e libertos Muitos e libertos As correntes são quebradas Muitos são quebrados Muitos são quebrados Muitos são quebrados E as amarras do inimigo Muitos são desfeitas Pelo poder do seu amor Vem cantar Vem cantar Vem louvar Deixa Deus te abençoar Vem cantar Vem louvar Ele é Deus forte Hoje aqui Ele vai te libertar Vem cantar Vem louvar Deixa Deus te abençoar Vem cantar Vem louvar Vem louvar Ele é Deus forte Hoje aqui Ele vai te libertar E hoje aqui Ele vai te libertar E hoje aqui Ele vai te libertar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Não dá mais pra suportar Vou ser triste a chorar Vem cantar E pensando Quando E pensando É o fim Não Eu não quero mais te ver Deste jeito a sofrer Lamentando o teu viver Não, não fique aí tão derrotado Deus está bem do teu lado E Ele vem te socorrer Sinta Ele te tocar agora Receba a bênção nesta hora Seja um grande campeão Sinta Ele te tocar agora Receba a bênção nesta hora Seja um grande campeão Sinta Não, nunca pense em desistir Hoje Deus está aqui E as tuas lágrimas Ele enxugou Agora É somente tu louvar Exaltar e adorar Pra agradecer o teu Senhor Sinta Ele te tocar agora Receba a bênção nesta hora Seja um grande campeão Sinta Ele te tocar agora Receba a bênção nesta hora Seja um grande campeão Sinta Ele te tocar Sinta Ele te tocar Sinta Ele te tocar Sinta, ele te toca Sinta, ele te toca Sinta, ele te toca Sinta Sinta, ele te toca Sinta, ele te toca Este homem é Jesus Leão da tribo de Judá Sinta, ele aí derramando o som Brasa viva do céu entregue em suas mãos Sinta este poder, o Senhor vai te enxergar E fica o varão nessa hora, irmão É azeite que desce pra você Olha o giro do trono de Judá Quanto mais a glória sobe até os céus Mas ele derrama aqui neste lugar Sinta, ele aí derramando o som Brasa viva do céu entregue em suas mãos Sinta este poder, o Senhor vai te enxergar E fica o varão nessa hora, irmão É azeite que desce pra você Olha o giro do trono de Judá Quanto mais a glória sobe até o céu Mas ele derrama aqui neste lugar Quanto mais a glória sobe até o céu Mas ele derrama aqui neste lugar Sinta, ele aí derramando o som Brasa viva do céu entregue em suas mãos Sinta este poder, o Senhor vai te enxergar E fica o varão nessa hora, irmão É azeite que desce pra você Olha o giro do trono de Judá Quanto mais a glória sobe até o céu Mas ele derrama aqui neste lugar Sinta, ele aí derramando o som Brasa viva do céu entregue em suas mãos Sinta este poder, o Senhor vai te enxergar E fica o varão nessa hora, irmão É azeite que desce pra você Olha o giro do trono de Judá Quanto mais a glória sobe até o céu Mas ele derrama aqui neste lugar Quanto mais a glória sobe até o céu Mas ele derrama aqui neste lugar Sinta a glória dele aí, irmão É azeite, poder e unção E um, irmão, é azeite, poder e unção E um, irmão, é azeite, poder e unção E um, irmão, é azeite, poder e unção Filho, eu contemplo você Eu sei o que está acontecendo Saiba Que quando eu quero agir Eu me levanto do trono E faço você sentir O gosto da vitória Se eu falei, tá falado Se eu decretei Ninguém vai mudar Eu tenho você Na palma da mão E a tua história Ninguém pode apagar Se você pedir Se você pedir Eu respondo Se você chorar Eu te consolo Se você cansar Eu te carrego nos braços Se você lutar Eu te aprovo Eu sou Deus E ninguém pode me parar Posso abrir o mar E também fechar E sou eu quem faço A vitória chegar Você não entende O meu jeito de agir Mas se cale Deixa eu trabalhar por ti Porque ninguém diz não Quando eu digo sim Saiba Que quando eu quero agir Eu me levanto do trono E faço você sentir O gosto da vitória Se eu falei, tá falado Se eu decretei Ninguém vai mudar Eu tenho você Na palma da mão E a tua história Ninguém pode apagar Se você pedir Eu respondo Se você chorar Eu te consolo Se você cansar Eu te carrego nos braços E se você lutar Eu te aprovo Eu sou Deus E ninguém pode me parar Posso abrir o mar Posso abrir o mar E também fechar E sou eu quem faço A vitória chegar Você não entende Você não entende O meu jeito de agir Mas se cale Deixa eu trabalhar por ti Porque ninguém diz não Quando eu digo sim Porque ninguém diz não Quando eu digo sim O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo Ele vai entrar de novo E vai tirar você daí O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo Ele vai entrar de novo E vai tirar você daí Lá em Babilônia Foi assim que aconteceu Uma estátua O povo tinha que adorar Mas os três jovens Que serviam ao Senhor Não se dobraram diante dela E o fogo foram enfrentar O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo E vai tirar você daí O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo E vai tirar você daí E a fornalha aquecida sete vezes E os jovens crentes lá dentro foram parar Mas de repente o rei apavorado Disse assim admirado Quatro homens estão lá O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo e vai tirar você daí O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo e vai tirar você daí O quarto homem é Jesus de Nazaré Que os seus filhos da fornalha livrou Neste momento creia nele e tenha fé Que todos os seus problemas ele já solucionou O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo e vai tirar você daí O quarto homem da fornalha está aqui O quarto homem da fornalha está aqui E se você estiver dentro do fogo Ele vai entrar de novo e vai tirar você daí O quarto homem da fornalha está aqui Já cansada eu estava, neste mundo caminhava Assim andava eu Os meus passos eram lentos Porque o farba era pesado dos pecados meus Mas um dia um alguém de longe eu avistei Que esperava por mim Perguntei quem era ele Ele disse eu sou aquele Que por ti morreu na cruz Eu sou Jesus e te conheço Por ti já paguei o preço Bem aqui vou te mostrar No céu há lindas moradas Que já estão preparadas Para os salvos habitar Eu sou Jesus e te conheço Por ti já paguei o preço Bem aqui vou te mostrar No céu há lindas moradas Que já estão preparadas Para os salvos habitar Hoje sigo este caminho Entre pedras e espinhos Mas Jesus me acompanhou Todas as coisas me ensina Sua mão forte me domina Livre estou Não tenho nada Não tenho nada por precioso Neste mundo passageiro Que logo vai se findar Vou com este companheiro Meu amigo e conselheiro Que me ensino Que me ensinou a amar Eu sou Jesus e te conheço Por ti já paguei o preço Por ti já paguei o preço Por ti já paguei o preço Vem aqui vou te mostrar No céu há lindas moradas Que já estão preparadas Para os salvos habitar Para os salvos habitar Eu sou Jesus e te conheço Eu sou Jesus e te conheço Por ti já paguei o preço Vem aqui vou te mostrar No céu há lindas moradas Que já estão preparadas Para os salvos habitar Eu sou Jesus e te conheço De joelhos dobrados Com o rosto molhado Chora o missionário Pelas almas perdidas Que estão no mundo Sem salvação Comente coragem Levando a mensagem Pelo mundo afora Deus está contigo Missionário querido Nesta última hora Pregue sem temer Pois as almas te esperam Sedentas pra ouvir A palavra de Cristo Que liberta e transforma Que cura E também vida eterna Este é o seu papel Anunciar o evangelho Levar-nos aos cativos Que estão oprimidos Pelo astuto inimigo Missionário querido Missionário querido Pregue sem temer Nesta caminhada As vezes tu sofres As vezes tu sofres Tantas perseguições O inimigo peleja 24 horas pra te derrotar As lutas te afligem Muitos te agridem Pra te ver parar Mas tu ergue a cabeça Mas tu ergue a cabeça Pois a recompensa O Senhor te dará Pregue sem temer Pregue sem temer Pois as almas te esperam Sedentas pra ouvir A palavra de Cristo Que liberta e transforma Que cura na paz E também vida eterna Este é o seu papel Anunciar o evangelho Levar-nos aos cativos Que estão oprimidos Pelo astuto inimigo Missionário querido Pregue sem temer Graças hei de dar A todo instante Ao Senhor Que me libertou Que me fez um vencedor Só por seu amor Foi que me fortaleci E venci todo o mal Que tentou me destruir Mas Deus é bom O seu poder é sem igual Deus é bom Não existe outro igual Que toda a terra Tema Deus Toda a terra Adore o reino Seis Toda criatura Exalte e loupe Ao grande Toda criatura Exalte e loupe Ao grande Deus Deus Só por seu amor Foi que me fortaleci E venci E venci Todo o mal Que tentou Me destruir Mas Deus é bom O seu poder É sem igual Deus é bom Não existe Não existe outro igual Que toda a terra Tema Deus Toda a terra Amém Adore o reino Amém Toda criatura Exalte e loupe Ao grande Toda criatura Exalte e loupe Ao grande Deus 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 Loupe ao grande Deus Loupe ao grande Loupe ao grande Deus Amém 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 Obrigado.